Bom rapaziada, duelinho naquele modelo, eu tenho que fazer alguma coisa dessas coisas aqui. O Arthur vai ter que ficar para próximo porque ele está auto-ban. Pô, faz tempo que eu não mando um Ymir no duelo, hein? Bora! Ymir no duelo, quem que pediu? Foi o David, esse aqui foi o Breno Poison. Ele pediu ontem dando donate. Tem alguma coisa específica que pediram? Não, é só um Ymir puro e seco do jeito que eu quiser. Então bora. Um cheatado acabou de levar ban? Sério? Quem que foi o cheatado? É o Ymir. É o Ymir. Eu lembro quando essa skin aqui lançou, foi uma época muito legal do Smite. Foi quando chegou a Season 2, se eu não me engano. Chegou a Materazzo junto. Chegou a Nif Harakaju. Chegou esse mapa da Justa que eu vou jogar agora nesse duelo. Nossa, foi uma época muito hype. E foi quando chegou as relíquias novas, né? É que antes os ativos você comprava. Agora você começava a receber de graça. Mano, quem lembra dessa época aí? Não fazia vídeo ainda, mas era maneiro. Era maneiro. Vai fiote, pega uma coisa assim. Não pega uma coisa muito quebrada? Uh, nice. Hércules é bom. Eu vou levar um cacete? Provável, mas é melhor do que enfrentar qualquer DC, qualquer mago. Season 3? Foi na 3 que teve esse mapa aí? Olha o cachorro velho. Olha o cachorro velho como vem. Iriz Ymir. O que é o build de Ymir? Poder. Mal brote, né? Que os itens novos são tudo para Deus físico. Tanto a nova Cataninha lá, quanto o novo arco. Ah, não posso testar nada, velho. Um padrãozinho, Bancroft. Fazer um slow, fazer um... Um swing chat que foi buffado pra cacete, inclusive. Agora ela tem um cooldown de 90 segundos. Coisa boa demais. Bora. Iriz Ymir. Pô, Hercules, você vai começar no seu buff, não vai? No blue. E eu faço red. E ficamos por isso mesmo? Pegado você de blue, eu de red. Aí eu te congelo e te mato. Combinado? Olha o Muz Maciel. Oito meses de ser pro canal. Tamo junto. Sarvei Cheetoflix. Pago com sucesso. Te amo, meu Mior. Também te amo, meu Mior. Agora ela põe. No mês que vem nasce o Cheeto... O Cheeto Maciel. Loucura, loucura, loucura. Valeu pra ela põe, mano. Não vou caçar o Frisk. Não sei se ele vai vir aqui ainda. O clear buff do Emiro é absurdo, né, velho? Ele bate muito. Nossa Senhora. Lapada seca da desgraça. Emi bate demais, velho. Isso é maravilhoso, velho. Yokozuna. Alexa. O que é um Yokozuna? Deve ser um líder da Mafia Japonesa, então. Cheto, procurando seu canal, acho que você jogou menos. Eu acho que é o Loki, com apenas 12 vídeos jogados com ele. O Loki? Não é o Chernobog, não? Ou o Horus? Ou o Ezanami? Eu, o Loki, eu lembro que quando teve o Loki novo, eu joguei bastante com ele. Quando chegou o novo Loki com o novo kit, eu joguei muito com o Loki. Inclusive eu peguei... Pensa, quando o Loki antigo existia, eu não era nem maestria, sei lá, 6 com ele. Quando o Loki novo chegou, hoje em dia eu estou com 2.000 Warships de Loki. E é esse Zuda, tudo bom? Vai para o canal? Não sei. Você partida por favor. É, eu sei. É, eu não mirei. Vamos! Nossa senhora... Sente a pressão, Herclão. E aí? E aí? O que vamos fazer? Vai me puxar pra torre? Vai, nada. Ai! Ai, que pedrona. Que pedrona, fi. Vou ver se ele foi embora. Jogo minha pedra e vou embora, como se nada fosse acontecido. Sabe, aqui é só pra ver se vai nascer o baúzinho nesse canto aqui. Não. Não nasceu. Então ou nasceu aqui, ou é os dois aqui. É os dois lá. Nunca vi ninguém nessa skin. Ah, ela é legalzinha, mas nada demais, né? Na moral. Compara ela com o Imi nuclear, sacou? É o nome da dado ao campeão de sumo. Essa informação da Aleixa está errada. Olha que vai errar essa dois, velho. Eu tinha imaginado que era alguma coisa de sumo, né? Já que ele é do sumo. Se pá, a Aleixa entendeu. Iyakuza, né? Vamos lá. Alexa, o que é um Yokozuna? Traduzido de Yogiowodson.com Ozuna é um dos artistas mais populares do YouTube com vários vídeos musicais com mais de um milhão de visualizações como artista em destaque. Artista principal e colaborador. Sim, rapaziada. As máquinas vão dominar o planeta, sim. Ou a minha educação é muito ruim. Tipo assim, eu sei o que é ruim, mas é tão ruim assim? Última vez, rapaziada. Alexa, o que é Yokozuna? Traduzido de Yogiowodson.com Ozuna é um dos artistas mais populares. Alexa, para. Não sei usar o novo Loki. Sujo de dedo. Agora. É. Mais ou menos também, né? O novo Loki é só você ficar vivendo igual um sujo desmundo. Só pelas beiradas. Fica pelas beiradas e é isso. É, agora vai ser foda matar ele. Esse combinho aqui tem muito HP, velho. 300 HP aqui vai dar um quê? Uns 150? A Genji? É só 100. Opa. Só 100. Aí já é 400 de vida em dois itens. Ai. Que engraçado eu conseguir mover minha câmera enquanto eu estou usando minhas skills. Dá um senso de liberdade para o boneco. Ai, como ele não morre para isso, velho? Como ele não morre para esse básico? Caralho, bicho do tanque da desgraça. Ah, o rapaziada dele tem bits, deve ter, né? Ah, o rapaziada dele tem bits, deve ter, né? Ah, como é? Para ele perder Minions para a torre. Tem um Drop Zone aqui também? Estou sempre, tem Drop Zone. Toda hora que é parceira do Smite tem Drop Zone. Fazer um Polinocleiton aqui. Ah, ver, será que eu entreguei o Red para ele? Aí é troço, eu entreguei o Red para ele. E não, não dá tempo de eu chegar lá. Isso aqui é duelo, é verdade. Dois homens mágicos e uns héteros tops se batendo com um red de dois metros. Meu! Vai tomar, isso aqui é um duelo, isso aqui é um duelo. Olha, dois homens com bastões grandes brigando. Isso é um duelo mesmo. Ah, como assim ele ficou para cá, velho? E a mirou? Hehehe! Yoshi, me dá seu blue buff. Bitch. O duelo de mim é divertido. Só é chato quando você quer contradecer, velho. Nossa. E alguns magos específicos. Não queira jogar Jimir contra Anubis. É uma das piores experiências que você pode ter na sua vida. Vale por experiência própria e por experiência de outros jogadores de Jimir. O Hatchmaster e o... O Hatchmaster e o... Como que são o quê? O que era muito bom de mim? Melhor do que o Hatchmaster até. O... O... O Ranean. Eles baniam Anubis porque não dá, velho. Simplesmente não dá. Hehehe. Meu. Hehehe. Não tem um mana para brigar. Tchau. Be right back. Why need weapon? Give me a fist strong enough. O ativo deve ser blink, né? Não tem como jogar Jimir sem blink. Vai. Como que joga Jimir sem blink? É impossível. É impossível, mano. Cara, sumou uma agulha louca, né? O cara tem que ser muito... Tipo, o cara tem que ser gordo, só que tem que ser musculoso. Então, deve ter que ter um... Sabe? Como eu posso dizer? Uma disciplina? No. No. Igual eu? E os cara é grande mesmo, né? Já vi uns vídeos de sumô, foda-se que pariu. Os caras são grandes. Eu falei sucesso no sumô. Foda aqueles panos que eles usam. Né? Eles usam uma... Tipo... Aqui dá para ver um pouco. É um bagulho que fica dentro do cu, né? Praticamente. Comunicação que eu acho que foi no peixe? Mas se você comer 14 quilos de peixe, você fica grande, né? Por dia? Tinha que ele fez o Jotun que fez o crush? Ah, meu parceiro. Tá fudido meu parceiro. Ele tá fudido ou eu tô fudido? Ele tá fudido. Mas foi uma boa batalha. Roubou minha piroquinha. Roubou. Filha da puta. Mano, eu vou meter ele na Toxie Blade. Porque esse cara tá curando bastante. Vou meter ele em um Blink também. É até estranho fazer o Toxie Blade porque, né? Agora existe aquele Ezek quebrado. Que é o Ezek verde. Ah, e a Toxie Blade meio que ficou esquecida. Mas Mago não tem o Ezek verde, né? Só os guerreiros e assassinos e... Venha, Hércules. Venha que eu vou lhe usar. Ué, como assim? Seis centinhos. Vou deixar o Toxie Blade. Não sei se eu finalizo a build com mais cooldown, mais attack speed ou mais refeixiu. O Emi sumou você olha a cueca, mas na skin da Nif nova não. Maneiro, maneiro. Nem daí. Até quando, Brasil? Ah, mano. Eu não quero fazer o jovem brasileiro ficar tão tarado, tá ligado? Attack speed. Eu acho engraçado bater rápido com o Emi. Agora, qual que eu faço? Esse é o anão do seu pai ou o anão da sua mãe? Eu não sei. Quero mais uma fight. Quero mais uma fight. Podia ter uma skin genderbender pro Hércules, deixar ele cavalona. Uma mulher muito, tipo, muito, muito grande. Nossa, vai tomar. Puta que pariu, filho. Isso aqui é legal pelo cooldown, né? Mas esse aqui é legal que proca mais vezes. Vou fazer o Telkinis mesmo. Só que esse aqui é mais cadência, né? Vou fazer o Ciclop. Vou fazer o Ciclop. Tome só. Tome, Hércules. Venha trocar básico comigo agora. Estou com o anão do seu pai e estou preparado para o combate. Nem usei o Blink ainda, né? Também é um outro God Melee. Não tem muito por que usar Blink. Só para usar. Ia meter, ia meter, ia meter. Cuidado, sai. F***, meu padrinho. Para! Caralho, que cooldown é esse? Filha da puta! Eu fui para a fonte e o cara não tinha cooldown. Que desgraça é essa? É isso. Ah, velho. Fiquei bolado. Estou bem com o do Titânio da fonte. Olha! Mano, o cara do Neida não erra mais skill. Do Neida! Ele para de errar skill. Moda foca. Moda foca. Moda foca. A gente coxa mais do que a costa terrestre com o Hércules. Opa, ele está aqui que eu vi. Ah, ele já correu. Venha. Venha que eu quero me vingar dessa humilhação que foi você colocar na sua fonte. Venha, Hércules. Vou me vingar. Eu queria ser mochado dessa vez. Não, 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 não. Por favor. De novo, não. Eu não quero replay, não, nessa porra. Cara, o cara... O cara quer todas as federações do jogo possíveis? O cara quer todas as federações do jogo possíveis? Grandes. Pedi. Aí, quem que pediu? O David pediu. Um membro do YouTube. Quem quiser pedir um god no duelo, vira membro no YouTube que você pode pedir qualquer god no duelo. Menos que estão banidos automaticamente, né? GG!